Meu caneco Sandega, hoje é um dia muito quente, tá fazendo uns 50 graus, só que pra minha sorte eu achei uma poça d'água E sabe o que isso significa? Que eu não vou passar calor Ô Shiglau, que você é um noob, isso sim que significa Ah, Sandega, para de estragar minha felicidade, eu tô muito feliz brincando nessa poça d'água Ô Shiglau, pera aí, deixa eu ver uma coisinha aqui Ah, não, não, ah, eu não acredito velho, o Sandega tampou toda a minha poça d'água E agora, não tem mais como eu me refrescar Ah, eu não acredito que ele fez isso, olha só, tá tudo como obsidian E tchau, tchau Zé Mané, a minha sorte é que eu tenho uma piscina enorme na minha casa Ah, isso é verdade, o Sandega tem uma piscina enorme Mas eu nem vou tomar banho agora, eu vou ficar lá no meu ar-condicionado Ah, mas eu não vou deixar isso barato mesmo, eu vou tomar banho naquela piscina do Sandega Tá, aqui é a entrada da casa do Sandega, o problema é que a casa é protegida por dois seguranças muito fortes Ai, que raiva, mas não tem problema Porque aqui no meu inventário eu tenho apenas uma pérola do Andy Então quando eles estiverem distraídos, eu jogo lá dentro Vai, vai, boa, consegui entrar aqui na casa do Sandega sem ninguém me ver, velho Bichal, PC Gamer de verdade Agora eu vou subir nesse trampolim E dar um tibum aqui na água Um, dois, três e... Ai, caramba, eu tô me refrescando demais aqui, velho Ah, tem uma lancha também Isso é muito legal Agora sim, eu tô com muito calor, então eu vou lá me refrescar Ah, essa não, tá vindo lá o Sandega Eu vou dar um tibum O que? Olha só, o Sandega tá lá na água Ah, é melhor eu sair daqui antes que ele me veja E vou sair bem de fininho Eita, o que que é isso aí? Ai, ai, ei, para de me atirar com sua arminha de brinquedo, seu chato Volta aqui agora Ai, agora ferrou Quem foi que mandou você tá aqui na minha piscina, seu Zé Mané? Ô, Sandega, você não lembra o que você fez, não? Você destruiu lá a minha poça d'água Ah, é mesmo? Só por causa disso eu não vou te expulsar aqui do servidor Ah, que bom, pela primeira vez o Sandega não foi tão chato Eu tive uma ideia, você quer ir lá dentro brincar um pouco? Quer ir lá dentro brincar? Mas é claro, eu quero muito Então o Sandega foi me mostrar a casa dele Ó, essa aqui é a mãe Sandega, dá oi pra ela Oi, mamãe Sandega E esse aqui é o Papai Sandega Ele é meio verdão, né? Dá oi pra ele também Ah, oi Papai Sandega De jeito, ele tá comendo aqui um pedaço de bife É, ele é esfomeado, ele ataca tudo na geladeira Então a mãe do Sandega chamou ele pra dar um presente Eita, minha mãe me droppou um presente Vamos ver o que é O que? Um Amung? Ah, mãe, esse Amung eu já tenho, eu já falei, eu não quero ele não Pode pegar pra você essa porcaria antes que eu queime O que? Ah, Sandega bobão É meu sonho ter um brinquedo do Amung Ah, Shingla, essa minha mãe é muito chata Ela sempre me dá coisa que eu não quero Sua mãe é chata assim também, que não te dá as coisas que você quer? Ah, na verdade eu moro sozinho Mas ela não é chata não, para de ser mimado Fica quietinho aí, agora vamos lá brincar Ai, tá bom, vamos lá Não liga pro meu quarto não, porque ele é bem humildezinho, ó Ele é meio pequeno, mas apogasto Ah, não tem problema Sandega, o meu quarto é feito de terra Fica tranquilo Como eu te falei, é uma porcaria de quarto Meu pai comprou os brinquedos todos errados O que? Tá de zoeira Olha só os brinquedos do Sandega Ele tem aqui um brinquedo do Creeper, do Roblox E vários outros, olha só isso, tem do Fall Guys também Comenta aí embaixo todos os brinquedos que você achou e eu não citei aqui no vídeo E olha só esse PC Gamer, meu Deus do céu Nossa, é meu sonho, aqui dá pra gravar vários vídeos Ei, quem mandou você ir no PC Gamer? Pode sair daí embora Ai, tá bom Tá, beleza Sandega, vamos brincar de lutinha de bonecos Fechou então, o meu vai ser esse aqui bem humilde Olha só, ele pegou um super boneco É o boneco do Fred Agora, Xinguiló, pega o seu Ô, Babão, o que é isso na sua cabeça? Ah, esse aqui é meu chapéu da sorte Eu coloquei ele porque eu sempre ganho alguma coisa com ele Então eu vou ganhar essa batalha de você Caramba, que incrível O chapéu da sorte do Sandega Tem dois refris Isso aí, eu misturo dois refrigerantes E tomo de uma vez só Ai, que incrível Deixa eu ver se eu também tenho um chapéu da sorte Antes que eu mostre meu brinquedo pra ele Ah, eu tenho um chapéu aqui, mas... Ah, é um chapéu de terra, de lama É noob Muito noob, cara Cala a boca Pelo amor de Deus Agora você vai ver Vai lá, brinquedo Acaba com o brinquedo do Sandega Ô, Xinguiló, isso aí é um sapo morto? Ai, cala a boca Ele é meu sapinho Ataca O quê? Você acabou com o meu brinquedo Ai, tá bom Que chato Como é que eu vou te mostrar a melhor parte? O quê? Qual que é a melhor parte? Ele foi numa cama elástica Ele foi pro teto Ah, deixa eu só ver isso aqui, véi O que o Sandega quer me mostrar É todos os seus carros de coleção Ô, Xinguiló Vem cá, dá uma olhada nos meus carrinhos Mas cuidado que eles são super raros Ah, beleza Ô, segurança verenildo Esse aqui tá liberado Pode deixar ele passar Caraca, ele tem até um segurança Ai, que medo, meu Deus do céu Porque tem todos os carrinhos O meu favorito é esse aviãozão aqui Ai, que incrível Olha só, ele tem um monte de carrinho Quem disse que você podia subir? Desce daí agora Você não ouviu eu falando que ele é raro? E aí, ainda mais, ele é bem caro Então você não ia poder comprar outro se você quebrasse Ai, tá bom, seu chato Vem cá, vamos dar uma volta de avião Ah, que legal Dá uma volta de avião é meu sonho Ah, Sandega, esse avião só tem lugar pra onde? Deixa que eu vou sozinho Ai, eu não acredito, que chato Olha, Xiglau, eu consigo ver bem essa porcaria de casa que você tem Ah, ele tá vendo a minha casa da árvore, que legal Ô, Xiglau, olha só o que eu vou fazer com ela O que? O que você vai fazer com ela? Como assim? Pera aí, eu tenho que pausar bem em cima desse meu robozinho Pera, pera, ele só tem que subir mais um pouquinho e eu consigo já Só que é muito difícil Tem que ser um bom piloto pra pousar ali em cima Por que será que o Sandega tá querendo pousar em cima daquele robô gigante? Ih, boa, consegui O Sandega tem simplesmente um robô gigante de brinquedo Esse é o Sandega 2000 Agora eu vou entrar aqui dentro dele Ô, Xiglau, tá vendo que bem na frente do meu robô tem a sua casa porcaria? Pera, eu tô vendo sim A minha casa tá bem na frente do robô gigante do Sandega Mas o que que tem a ver, Sandega? Pra falar a verdade, é até melhor eu entrar dentro da minha casa Porque eu tô com medo do que o Sandega possa fazer Eu adoro essa minha casa da árvore, véi Ela tem uma entradinha secreta e eu vou por dentro do tronco da árvore, é muito bom E olha só, ali tá aquele robôzão gigante do Sandega Olha o que acontece quando eu aperto esse botão O que? Não, não, tá saindo um monte de fogo do seu robô Sandega, manda ele parar, manda ele parar Ô, Xiglau, essa sua casa tava atrapalhando a minha vista Peraí, esse fogo tá muito lerdo, eu vou apertar esse outro botão O que? O que que é aquilo? Vai lançar uma dinamite aqui Meu Deus do céu Ai, que raiva, minha casa tá sendo destruída Ele tá lançando um monte de dinamite Sandega, para com isso, para com isso Tadinha da minha casa Ai, meu Deus do céu Ai, eu não acredito Olha só o que aconteceu com a minha casa Eu vou chorar Isso, queima, queima Ai, eu não acredito, eu morri Meu Deus, como é engraçado usar esses noobs Agora eu vou voltar para minha casa Porque eu quero tomar um banho de piscina Casinha, lá vamos nós Meu Deus, peraí Eu vou até olhar meio de perto essa casa Olha só como ela ficou Ficou toda detonada Esse robô que meu pai me deu Foi até que bonzinho Ai, que raiva O Sandega tá toda hora me trolando E sendo desumilde O que ele não sabe É que eu tenho 24 horas Para fazer trollagens do nível noob Que vai ser uma bem engraçada Se você quer ver a reação dele Assiste até o final De nível pró E a melhor de todas Que é de nível hacker Agora aquele bobão vai ver Essa chukera azul Eu pego meus itens Para trollar ele No nível noob O que? Tem uma roupinha aqui O que que é isso? Com essa roupinha Eu me transformo no Fred O ursinho do mal Espera, ele vai saber que sou eu Ah, aqui na chukera ainda tem uma poção Deixa eu ver Quando eu tomo essa poção Eu realmente Viro o ursinho Fred Olha isso, véi Agora, preciso urgente Lá trollar o Sandega E se você quer ver Quais serão as outras trollagens Que estão bloqueadas na chukera Já deixa o seu like Caramba, preciso invadir aqui A casa do Sandega O problema é que ele tá aqui fora brincando E olha, ele tá brincando com o bonequinho Fred Eu tenho que me livrar dele E entrar no lugar Vixe, começou a chover Vai estragar meu boneco Ai, corre pra casa Por sorte, eu tenho esse guarda-chuva Que me protege bem da chuva Beleza, agora o Sandega já entrou em casa Meu objetivo É fingir que eu sou um brinquedo E me infiltrar no quarto do Sandega Ah, e o problema é que eu tenho pouco tempo pra isso Corre, corre, corre Ok, vou entrar aqui no quarto do Sandega E ele tá mexendo no computador gamer dele Meu Deus, preciso gravar logo um vídeo pro meu canal É verdade Isso você tem que fazer mesmo Faz muito tempo que você não grava Mas agora Eu tô aqui com o bonequinho dele sozinho E o Sandega tá distraído no computador Eu vou pegar e quebrar ele bem rápido E entrar no lugar Pera, o que é isso? Pera, você se mexeu? Não, isso foi minha imaginação É meu ursinho Fred de sempre O meu ursinho favorito Fred, sabia que eu te amo muito? Eita, meu Deus do céu Ele tá maluco, ele tá maluco Pega ele, Fred Pega ele, Fred grandão Ah, meu Deus do céu A gente deu um susto nele Eita, agora que eu lembrei Ele é de pilha, meu Deus do céu Ele mexe sozinho mesmo às vezes Eita, agora que eu sei que ele é de pilha e se mexe Eu posso andar por aí Então eu vou fingir que eu sou um boneco Andando sozinho Eita, Fred Pode se mexer à vontade Agora que eu lembrei que eu deixei você ligado com pilha Já que é pra se mexer Vamos se mexer O que eu tenho aqui é uma bazuca Eu vou mirar aqui no PC Gamer do Sandega Ô meu Fredzinho Vamos brincar lá fora Um, dois, três e toma Eita Que isso, Fred? Que isso? Você quase me matou Você tá maluco? Meu Deus, isso não é possível Olha o que aconteceu com o meu quarto Foi você que fez isso, Fred? Ah, e agora? Eu vou negar Vou fazer não com a cabeça Pera, não é pra você me responder desse jeito? Como é que você tá entendendo o que eu tô falando? Que barulheira é essa? Terá possível? Sandega não para de fazer bagunça Ai, meu Deus Meu pai, meu pai Sandega Não é possível Como você explodiu seu quarto E explodiu seu PC também? Isso tudo foi muito caro, meu filho Você vai ficar de castigo Papai, não fui eu que fiz isso, não Não fui eu Foi o Fred Esse ursinho aqui, ó O melhor de tudo é que quando eu aperto ele Eu viro esse boneco de verdade Fala, Fred Fala pro papai que foi você que quebrou tudo Pode ir falando, vai Eu já falei pra você não mentir pra mim Esse boneco, não fala É um boneco Agora você vai ficar dois anos de castigo pra prender Papai, não fui eu Isso não é justo Eu falei que foi o Fred Confia em mim Tá de castigo Ah, que chato Eu odeio meu pai Meu Deus do céu Isso foi muito engraçado Já virei minha versão andante de volta Ah, eu vou pegar aquele boneco Vem cá Quê? Ele subiu da minha frente Meu Deus do céu Esse boneco tá mal assombrado Tô ficando com medo Antes de eu evoluir pra trollagem de nível pro Eu vou deixar uma mensagem pro Sandega Eu vou botar uma placa no chão e escrever Estou vivo E pintar de vermelho pra parecer que foi feito com sangue E aqui nessa placa eu vou fazer um desenho do Fred Pera, o que que é isso? Estou vivo? Ele tá pintando alguma coisa Não, eu só posso tá sonhando Alguém bate bem Alguém bate bem Meu Deus Ele desenhou o Fred Ah, vem aqui que agora eu te pego Ele sumiu Ele tá maldiçoado Meu Deus do céu Isso foi muito engraçado E a gente acabou de concluir o desafio de nível noob Agora eu preciso ver Quais vão ser meus itens que eu irei ganhar Aqui na shulker da trollagem nível pro Olha só Eu ganho uma roupa diferente Deixa eu ver Aqui eu tenho um tênis vermelho E uma roupa azul Pera aí Isso aqui era pra ser o Sonic? Eu não acredito O que eu não sabia é que quando eu apertava a letra N Eu realmente virava o Sonic Ah, eu não acredito Eu virei o boneco do Sonic E pera aí O que acontece se eu apertar N de volta? Eu viro o Sonic EXZ Eu não acredito nisso Isso vai dar muito medo no meu amigo E aqui dentro tem mais uma poção Só que essa é uma poção arremessável Provavelmente eu tenho que tacar nele Pra ele encolher Aí eu vou virar o Sonic EXZ e assustar ele Eu vou quebrar todos esses brinquedos Porque eu tô com medo deles Tchau Olaf Tchau Obelha Tchau Nerdzinho Tchau Among Tchau tudo pra vocês Eu não quero mais nenhum brinquedo mal assombrado não Eu vou quebrar até a espécie 5 aqui Depois meu pai me dá outro Ah, e essa não Ele tá quebrando todos os brinquedos Eu precisava me disfarçar de Sonic Eu vou quebrar todos Menos esse do Sonic Porque ele é meu favorito Foi o meu primeiro brinquedo E o que eu mais gostei Eu ganhei ele no meu aniversário de 3 anos Eu não vou quebrar você não, tá bom? Eita maravilha Nem acredito Eu tô escondido aqui nesse buraco Eu preciso só que ele saia de perto Peraí Minha mãe me chamou Hoje a tartar tá pronto Agora é minha chance Eu vou vir aqui Quebrar esse boneco Peraí Eu vou botar ele do lado Porque eu tenho que ficar na mesma posição que ele Ele tá sentadinho Então vamos ver Boa Eu tô igualzinho Só preciso ficar um pouquinho menor Mas esse comando Mas esse comando já resolve Agora sim Eu tô igual O Sandega tá vindo Preciso quebrar ele Credo Que nojo Eu já tô enjoado de comer essas coisas todo dia Aqui tem uma Nutella Aqui tem um hambúrguer Aqui tem carne Bola Eu não gosto disso Eu já enjoei Ô mãe Cozinho outras coisas Já tô enjoado daquilo ali Eu vou pro meu quarto Enquanto você faz mais Ai Onde já se viu Sonic Vamos brincar Esquece Eu não vou mais jantar não Bora brincar Eu e você Tá O Sandega tá aqui na minha frente E agora é minha hora de tacar poção nele Pera Você se mexeu? Como você ficou de pé? O que ele me tacou uma poção? Então o Sandega virou o boneco noob do Roblox O que? Eu virei o boneco noob do Roblox Justo o noob Olha só Eu tô igualzinho ele Ah Mas é burro Ah Que Sonic chato Eu vou te pegar agora Não, não Ele não vai pegar não Porque quando eu aperto o meu botão N Eu viro o Sonic EXE Ai meu Deus O Sonic EXE Meu pai amado Ele ficou até maior Agora ele tá ferrado na minha mão Pera aí Parece que o pai do Sandega tá chegando Pai me ajuda Ô pai me ajuda aqui Ajuda eu Olha só eu aqui Me ajuda O Sandega deixa esses bonecos chatos por aqui Pera aí Eu vou dar um jeito nisso agora Vem aqui seu boneco chato Eu vou dar um fim nesse boneco agora O Sandega vai aprender a não deixar isso aqui largado no chão Me larga Me tira daqui Me larga pra você me ajudar pai Me ajuda Eu vou jogar você fora Eu falei pra ele que se deixasse os brinquedos bagunçados Eu ia jogar fora Isso é pra ele aprender Socorro Eu falei que era eu boneco pai Socorro Ah que raiva pai burro Meu Deus do céu Isso foi muito engraçado cara O Sandega morreu igual um bobão Agora a gente vai Na trollagem nível hacker Ah eu até voltei ao normal Vamos ver só o que tem aqui dentro Pera aí Tem um bloco de comando E uma alavanca Que que é isso véi Eu vou colocar o bloco de comando aqui no chão Desse jeito E agora a alavanca E quando eu apertar alguma coisa vai acontecer Mas eu não sei o que Um dois três e vai Meu Deus Simplesmente invocou um robô gigante Será que ele é mais forte que aquele robô do Sandega? Eu acho que sim Meu Deus Meu Deus do céu Pera que robô é aquele? É o Xinglau lá em cima? Sou eu mesmo seu bobão Agora esse burro vai sentir a ira do meu robô Eu vou entrar aqui dentro do capacete dele E apertar esse botão Meu Deus que que é isso? O robô tá atirando aqui Meu Deus meu Deus Ai ele tá destruindo toda a minha casa Não não faz isso não robô Não faz isso não robô Eu preciso pegar meu avião daqui E sair daqui logo Senão aquele robô vai acabar destruindo minha casa e me matando Finalmente consegui subir aqui Agora eu vou lá pro meu avião O problema é que bem na hora que o Sandega tava indo em seu avião Eu vou pegar Eu vou entrar finalmente Eu vou poder sair daqui Não Coitado da minha casinha Não já era todo meu sonho Meu futuro Não a minha casinha A minha casinha Não não faz isso com ela não robô Para com isso Meu Deus isso foi muito engraçado Acabamos com a casa do Sandega Ah Xinglau sou chato Agora você vai ver Vou pegar esse carro e eu vou te atropelar Vem que seu Zé Mané Eu vou te pegar Só tentou que esse carro é lento Muito obrigado por assistir até aqui E tchau Seu burro